Você já chegou a falar sobre como é difícil trabalhar com garotos que muitas vezes acabam se deslumbrando, se perdem. E você é muito fã do Tele Santana, que era um cara que às vezes perguntava numa renovação contratual ou numa chegada de um aumento de salário, o que você está fazendo com isso, você está cuidando da sua família, o que você está fazendo com o dinheiro. Você faz isso também? Faz porque fizeram comigo. E se estes jogadores tiverem cabeça, conseguem ter uma vida tranquila. Não assistimos como assistimos aí muitos jogadores que ganharam muito dinheiro e destroem o dinheiro todo. E eu fico triste porque às vezes é só uma questão de educação. E eu digo para eles, é só ter três milheiros, e como é que se chama aqui, três porquinhos, onde se mete o dinheiro? Três milheiros. Três. Vocês que me ensinaram, eu posso passar três. Um, para as despesas que eu tenho todos os meses. Outro, para aqueles que são os meus objetivos. Quero comprar uma cama nova, quero comprar um computador novo, quero comprar, e junto. E um que eu nunca posso mexer. Tem que ser o meu aforro. A minha segurança. É isso que eu lhe procuro passar a todos eles. A todos eles. Porque a vida de futbolista passa rápido. E eles ganham muito, mas gastam muito também. Se eles não tiverem atenção a isso, chegam ao final da carreira com... Tudo gasto. Chapa ganha, como diz aqui, lá em Portugal, é chapa ganha, chapa gasta. Eu gosto muito de falar o que estamos a falar. Eu, antes de ser treinador, eu sou formador de homens. E eu, uma vez no Braga, eu disse isto e vou voltar aqui a repetir. Eu prefiro ser conhecido, se me derem a escolher, eu prefiro ser conhecido como um bom homem do como um bom treinador. Se me derem a escolher, só podes escolher uma das duas. Ou bom homem, ou bom treinador. Então eu escolho e prefiro que me conheçam como um bom homem. E se algum dia eu tiver que sair daqui, se as pessoas gostavam que dissessem de mim, foi um cara top para as pessoas que trabalham dentro do clube. Fez tudo o que podia pelo clube. Só isso que precisa, não precisa mais nada. Isso para mim chega. E é isso que eu procuro passar deles. Porque é o homem que se é que triunfa no profissional que se quer ser. Em qualquer profissão. É o homem que se é que triunfa no profissional que tu queres ser. Volto a repetir. É o homem, é o caráter do homem, esses são os valores do homem que nós somos, eu, tu e os teus colegas, que se é que triunfa na profissão que se quer ser. É nisto que eu acredito e é isto que eu passo aos meus jogadores e aos mais novos. Gosto muito de falar com eles sobre isto. Moleque, andas a gastar dinheiro em carro e casa já compraste. Gosto de falar com eles sobre isto. Porque às vezes é muito fácil nós nos deslumbrarmos. E nós temos que os puxar sempre para a terra. Aproveitem o momento, mas lembrem-se que há um futuro e a vida do jogador de futebol dura aí. Aqui dura mais um bocadinho. Mas 10, 12 anos e fecho. Então, essa é a minha função também de educar os meus jogadores. Que é o que eu quero fazer com as minhas filhas quando estiverem aqui perto de mim. Que é isso que me está a faltar agora, a escola está a acabar. Porque eu acho que sou o melhor pai com os meus jogadores do que sou com as minhas filhas. É neste momento o diretor desportivo do Paris Saint-Germain. Tchau.